Fala meu povo, ae, um quadro muito amado, muito apaixonado, todos gostaram muito, inventamos aqui o entrando no streaming aleatório e julgando tudo dele, tudo dele, a gente já fez nosso primeiro vídeo desse quadro, foi com o Prime Video da Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição e a gente passeou pelo catálogo, falamos o que a gente estava achando da organização das coisas, a oferta, a oferta estava me atraindo ou me gerando uma certa repugnância? Falaram pra gente que foi uma verdadeira aula de UX, User Experience, eu não sei se vocês sabem, mas existe uma carreira de pessoas que pensam na sua vida enquanto usuário de alguma coisa. E a gente recebeu um feedback muito legal de pessoas que trabalham nessa área e que disseram que o nosso vídeo foi um feedback, assim, sensacional pra futuros projetos. Então, vamos fazer mais. Nos estúdios. Ah, agora a gente ficou chato. Agora a gente ficou crítico, chato, oficial e profissional. Não ficamos, não ficamos. Não. Tem que lembrar também que esses vídeos não são patrocinados por empresas. Não. A gente não tá aqui pra falar bem e a gente não tá aqui pra falar mal. A gente tá pra falar verdades. Sabe aquele, ó, acabei de tomar banho. Sim. Tô cheirosinho. O que que isso deve fazer? Vou chegar lá, vou chegar lá. Tô cheirosinho. Sim. Aí eu sento. Sim. Quero assistir uma parada. Sim. E aí eu vou zapiar um stream. Exato. É isso. É isso que a gente faz da vida. A gente não preparou nada. A gente só vai entrar no stream. E julgar. E julgar. O que acontece muito é que a gente gasta mais tempo realmente procurando o que assistir. É. Do que efetivamente assistindo alguma coisa. A não ser que seja uma série apaixonante. Isso. Como fizemos com o Globoplay com o Killing Eve. Fizemos com o Modern Family. Fizemos com o Arcanjo Renegado. Muitas séries do Globoplay a gente entrou, ficou pra sempre e demorou pra sair um tempo. A gente ficou tanto tempo falando Globoplay. Globoplay. Que a gente inventou o Globoplay. Isso. E não conseguiu mais parar de falar Globoplay. É sonoramente mais confortável falar Globoplay. É. Bom, então vamos entrar no catálogo. Deixa eu chegar um pouquinho mais pra cá. Tô com medo de passar em cima de algum cachorro. Vamos. Ai, gente. Eu tava vendo isso hoje, sabia? O quê? Surtos caninos da quarentena. Os cachorros todos desesperados que tão pegando as patas. As pessoas tão trabalhando de casa, né? E aí elas repararam que a rodinha da cadeira é um perigo pros cachorros. Pra cachorros. Sempre foi. Os nossos reclamam, o sindicato dos cachorros aqui em casa reclamam o tempo inteiro. Vai, Panda Mendes. Entra no Globoplay. Vamos entrar. Mas vamos entrar com magia. Vamos entrar com magia. Paran! Ih, entrei no errado. Volta. Ai, meu santo Deus. Entrei no errado. Ele tá meia hora preparando. Eu arrumei bonitinho. Ah, user experience. Cagado. Tá cagado. Tá certa. Aqui, ó. O que que aconteceu? Ó, fui. Agora foi. Paran! Fomos. Estamos. Olha, chegou Under the Dome. Hoje, no Globoplay. Ó, a gente tem que... Vê onde tá a nossa cabecinha aqui, ó. Tá. É só pra gente não comentar coisas que ficam por debaixo da nossa imagem, entendeu? Ah, tá bom. Entendi. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Bom, estamos aqui no catálogo do Globoplay. Do Globoplay. Essa é a apresentação de quando a gente entra. Ah. E aí você tem, basicamente, duas informações principais que são importantes. Primeiro é o catálogo do Globoplay e segundo é o que está passando agora na Globo. Então, pra quem não sabe, o Globoplay tem essas duas funções. Ele é um streaming que agora oferta muito mais do que produtos da Globo, porque ele oferece outras séries, outros filmes, outros conteúdos do catálogo, que a gente vai ver aqui já. Mas ele também continua servindo como uma TV online, já que ele passa toda a programação da Globo em tempo real. Então, se você clicar ali em Agora na Globo, você vai literalmente ver o que está passando agora na Globo. É, mas eu não vou clicar, não. Não, não. Mas é simples assim, só pra explicar. Porque o YouTube pode bloquear o vídeo porque tá passando coisa da TV, entendeu? Sim, não, com certeza. Não encosta. E ali em cima ele coloca, e eu acho isso belíssimo, já vou começar dando esse feedback positivo aqui. Eu acho belíssima essa apresentação, assim, superior que eles têm. É sempre um pôster diferente da série. Isso. Eu acho isso muito legal. Então, parece que eles estão trabalhando séries, uma série por vez, assim. São várias por mês. Isso. E aí, semana a semana, isso altera, né? Isso. Eles têm um destaque. Toda essa apresentação. E os comerciais da Globo têm a ver com o que tá aqui na tela. Eu vou dizer pra você que, como usuária de todos os streamings que existem, eu acho interessante que eles tenham uma oferta organizada. É. Eu acho que pra quem é o usuário, por exemplo, de forma principal do Globoplay, isso é muito bom. Isso. Porque outros catálogos de outros streamings, por exemplo, colocam, assim, um pacote de conteúdo. Eles fazem isso também. Mas eles colocam um pacote de conteúdo, colocam um monte de coisa em destaque e aí é muito agressivo, eu acho, assim, eventualmente. A gente, às vezes, fica um pouco, tipo, ai, meu Deus, eu estou muito atrasado. E essa sensação de estar atrasado ou estar devendo audiência é muito ruim. É. E a ansiedade. Exatamente. Então eu gosto dessa passividade tranquila do topo do Globoplay, dele colocar um pôster muito bonito, grande, que é diferente do que você pesquisa no Google de imediato. Eu já acho isso legal. É diferente da Netflix, que é aquele negócio de ficar tocando o trailer na nossa cara. A gente ainda vai falar da Netflix. Netflix, tu me espera. Me espera que eu vou falar. Mas eu gosto dessa apresentação. Uma dúvida. Under the Dom não foi cancelada? Eu acho que foi. É uma série que já acabou, na verdade, né? Eu não sei se ela foi cancelada ou se ela acabou. Eu também não sei. Eu não assisti Under the Dom. Mas é do Stephen King, isso chama atenção. Mas Stephen King é aquela pessoa que escreve muito bem uma história, mas não sabe escrever um final. Não sabe fazer final, é. Então eu não sei como é que funciona. Mas ele tem muitos conteúdos adaptados. Esse especificamente eu nunca assisti. Você tem vontade de ver Under the Dom? Tenho. Pelo conceito de ser um negócio que tá todo mundo trancado dentro de algum lugar, sabe? Eu fico com 100. Eu acho que eu assisti um episódio, eu acho, não foi? Não, eu acho que eu nunca assisti Under the Dom, não. Acho que eu assisti sozinha. Mas enfim, esse destaque você tem logo de cara ali a capacidade de ver mais sobre ele, se você quiser, ou de incluir ele na sua lista. Acho legal, acho simples, acho objetivo. Tá, não tem que incluir na lista. Desce um pouquinho. Ah, antes da gente começar a falar aqui do menu, eu só queria dar um feedback, então, já que a gente tá dando feedback, talvez as pessoas tenham esse mesmo problema que a gente tem com o Globoplay algumas vezes. Ele desloga o tempo inteiro. Hum, sim. E ele desloga, assim, do meu celular, do celular dele, da televisão. Gente, quando desloga da televisão... É um pesadelo, porque... Eu tenho vontade de ficar em posição fetal. Eu preciso abrir no computador, no celular, e aí não loga direito. É complicado. É horrível. E aí, eu não sei o que acontece, eu não sei se é segurança ou não, ou falha de segurança, mas ele desloga muito, assim, e aí me dá uma agonia, uma certa agonia, mas desce. Vamos lá. E se ele deslogasse pelo menos um, e aí os outros não... É, desloga tudo. Quando desloga, desloga tudo. Me cansa um pouco. É, isso é bem cansativo. Primeiro menu é o menu novidades. Acho importante pra você saber o que chegou recentemente no catálogo. É, gosto desse formato de pôster que é, enfim, da vertical, né? Não é na horizontal. Gosto porque lembra os DVDs de locadora, lembra pôster de cinema. Então, eu gosto desse formatinho mais na vertical do que o da horizontal. Mas eu sinto falta, por exemplo, de passar o mouse e dar alguma informação. É, eu também. Eu sinto essa falta, assim, de entrar e saber, sei lá, quantas temporadas são. Eu não quero clicar, sabe? Eu só quero ver aqui. Talvez uma caixinha, assim, com informações imediatas, que não precise me forçar a ter mais de um clique pra receber informações. Talvez isso seja bom até pra gente decidir o que ver. Porque, por exemplo, ali eu tenho o FBI. Eu não sei se é série, eu não sei se é filme. Ah, não sei. Entendeu? Não dá pra saber o que que é. Eu só sei que é FBI. Aí depois eu tenho o Under the Dawn, que eu já sei que é série porque falou lá em cima. É, ele tá rebatendo um tema que ele quer que as pessoas assistam. Isso, já deu pra entender que você quer que eu veja Under the Dawn. Isso, por mais que eu acho que cancelou. Aí o Ray Donovan, por exemplo, tem ali, ó, seis temporadas disponíveis. Mas isso é da imagem, não é uma informação do Globoplay. Porque do lado, o Midnight Texas também tem segunda temporada disponível. Então é pôster de anúncio da própria série e não uma imagem preparada para o Globoplay. Eu não sei qual é o nível de critério da galera que assiste a gente, mas a gente vai consumindo e vai ficando mais chato, né? É, e assim, coisa que não me dá informação, eu simplesmente pulo. Tem muita coisa aqui pra assistir já. Pois é, porque logo de cara você tem seis novidades que você poderia se interessar, mas eu não sei o que elas são, como elas são, qual é o gênero. O gênero. Eu não sei, então se tivesse uma caixinha na hora que você passa o mouse dizendo, sei lá, o gênero, uma sinopsezinha, uma chamada de duas linhas que fosse pequenininho e o número de temporadas, isso já seria, assim, um feedback incrível pra gente saber daquilo ali. O que eu vejo é que nenhum stream quer ser igual ao outro. É, rola isso também. E aí, nesse ponto aí, tem uma guerra de ego que aí você para de pensar no consumidor por um momento, porque o programador, ele quer fazer melhor. É. Só que aqui tá devendo, aqui tá faltando coisa. Pois é, e aí eu acho que é um feedback pra todas as empresas que trabalham com catálogos de stream, assim. Se você quer realmente conquistar o seu público, você, óbvio, precisa considerar a sua concorrência, mas agrada seu público. É. Mesmo que isso signifique usar o mesmo elemento que a sua concorrência. É, muda a cor. Não importa, agrade seu público. Muda a cor, muda a caixinha. Facilite. Só facilita. Vai só mais uma demandada, assim, de... Ele atualiza tudo, isso é muito legal. Ah, isso é legal. Ele traz seis novos conteúdos, isso é bem incrível. É. E aí você tem ali The Good Doctor. The Good Doctor é maravilhoso. Que é uma série que, tipo, é muito trabalhada pelo catálogo do Globoplay. Então, The Magicians, eu assisti um episódio. Tava passando em algum canal, não lembro qual, mas aí eu assisti um episódio e parede ser bom. Sim, sim. Mas, enfim, fica a dica, então, dessa aba novidades aqui, da gente ter esse pop-upzinho com informações, porque faz muita falta. A gente clica em um, clica em The Good Doctor, só pra gente ver como é que ele abre. Tá vendo? Ele abre uma nova página. A partir do momento que você abre uma nova página, você... Eita! Ops! Página não encontrada. Eita! Encontramos um erro, Panda Mendes! Encontramos! Como assim, gente? Ô, gente, mas vocês não querem trabalhar o conteúdo? Vai no Under the Dome. Under the Dome. Globoplay. Ah, tá, abriu. E aí você tem, então, o Under the Dome. Demora pra carregar por causa da nossa conexão, né? Isso. Ah, tá, se fosse toda preta. Aí você tem, ó, essa caixinha ali de informações. Drogas lícitas, conteúdo sexual, violência, uma breve sinopse de duas linhas e meia, como eu falei, e um assista. Faltou o número de temporadas ainda, que tá mais embaixo. Aí eu acho muito ampla essa tela. É. Aí tem o número de temporadas que você pode mudar aqui. Não, aí não tem a informação. O quê? Sobe. Você clicou pra saber informações. Sim. Você tem o que tem na série, qual é a classificação indicativa e uma breve sinopse ali. E aí você tem, enfim, duas ações. Assista e Minha Lista. E aí você tem um espaço grande que você tem que dar dois rows de mouse. Ó, outra coisa também. Tu lembra que eu adicionei a minha lista lá na home? Não tá. Por que que não tá aqui? É. Isso é falha de comunicação. Mas aí você tem que dar dois rows de mouse pra chegar na lista de episódios. É tudo muito grande, né? Só que você não tem lá em cima, o que eu acho primordial, o número de temporadas. Hum, é. Que essa série tem. Isso é legal. Isso é muito importante da gente saber, porque tem gente que não assiste série que já tem muita temporada. Sabe o que seria importante também? Número de temporadas, média de episódios por temporada, pra eu decidir assistir aquela série ou não. E tempo médio por episódio. Por episódio, é. Isso seria incrível. Isso nenhuma tem. Nenhuma tem. E isso é muito importante. Aí quando você clica ali, ó, você descobre que tem quatro temporadas, não é? Só pra você clicar. Só três. Três temporadas. Só se você clicar. Hum, três episódios. Eu não sei. Eu acho um pouco falho, assim, essa informação. Aqui tá escrito quantos episódios tem na temporada. Sim. Vamos ver se muda quando muda a temporada. Três episódios também. Vai nos detalhes. Detalhes. Ah, você tem a sinopse e tudo mais. Acho ok, mas eu acho que tem algumas informações que poderiam estar lá em cima. Tipo, aqui ele tem o elenco, ele deve ser os protagonistas, né? Sim, sim. Se tivesse um link pra eu ver outros conteúdos com esse... Isso é muito legal. Do diretor também, do roteiro. É, é, é. Da galera que tá envolvida, né? De tudo. Do ano, do país. Tipo, tá tudo conectado. Lá em cima, quando você clica, ele tá drogas, nananana, e a classificação indicativa. Mas não tá o gênero. O gênero tá em detalhes só. Ah, tá aqui, ó. Porque aí você tem drama, mistério, ficção científica. Cara, joga lá pra cima, Globoplay. É. Informações primordiais pras pessoas assistirem. Temporadas, número de temporadas. Isso deveria estar na home. Mas, ah, não quero botar na home porque, sei lá, não gosto. Tá, mas aí nessa página deveria estar mais pra cima. É. Muito pouca informação nessa tela pra gente poder tomar decisão. Exato. É legal ter a classificação indicativa, mas tem coisas mais legais aqui. É complicado. E sabe o que é complicado também? Se você acessa esse catálogo pela televisão, é mais complicado de mexer, tá? Nem toda televisão tem uma boa usabilidade pra... Voltei pra home e mudou. Aí já é um conteúdo específico da Globo. Da Globo, que eles criaram. Ah, isso é legal, né? É, é bonito. Não fica estático o tempo inteiro. Desce mais um, Panda Mendes. Temos que continuar assistindo as coisas que... Ah, Big Brother, que saudade. Saudade, Big Brother. O que estávamos assistindo é legal ter realmente pra gente poder continuar a saga, né? Ah, vamos ver o que a gente estava assistindo, né? Tanta coisa também. Arcanjo, Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Lady Knight. Lady Knight, Big Bang. Não tá Modern Family. Não tá. E a gente estava assistindo. Será que é porque a gente terminou? Pode ser, porque a gente acabou. É. Embaixo tem filmes. Filmes. E aí você tem, acho que é mais ou menos o mesmo conceito de lá de cima, né? É. Ele deve vir em bloco. Ah, isso mesmo. Clica aí no Hobbit pra gente ver a tela. No Hobbit. Mais rápido. É. Esse não tem muita coisa, apenas o nome. Ah, não tem os episódios, porque é um filme e os dados da sinopse aqui. Mas realmente... É interessante, assim, mas é uma página muito simples, né? Eu acho que não é muito atrativo, assim. Enfim, querendo encontrar um problema nessa página, é uma página muito simples, mas é uma página funcional. Uhum. Aí embaixo tem mais um destaque, que é mais uma série que eles estão trabalhando. Aí agora a gente descobre. Que é a do FBI. E aí tem o Veja também, que são outros conteúdos. Cara, e o que eu tô achando legal é que tem pouco conteúdo repetido. É. Porque... Ele não repete nas listas, né? Tem, tipo, eu tenho a sensação de que tem muita coisa nova. É. Tem muita coisa diversa, assim. É. Desce mais um pouco. O Sinta-se em Casa, que é o programa que o Adnet tá fazendo para o Globoplay. É. Mas aí é muito gosto pessoal. Eu não gosto. É. Ele não bateu comigo. E aí, mais embaixo tem o que tá passando na Globo. Ah, legal. Depois vem a parte da Globo mesmo, que aí tem novelas, jornalismo, pra você, que aí são as séries que ele recomendou pra gente. Hum... Que aí já fica... Ah, eles tem Mera Bout, eu não sabia. Eu amo Mera Bout. Mera Bout. Tem uma galera que gostou de The Fair. Mera Bout. Através do Globoplay. Ah, isso é legal. The Fair é muito bom. Ele estava na Netflix, veio pro Globoplay e popularizou pelo Globoplay. The Fair é muito legal. Ah, eles tem Party of Five. Dalsons Creek. Dalsons Creek, meu Deus. Minha adolescência todinha. O Quinteto é Party of Five? É, Party of Five. E tu tanto fala? É, é Party of Five. Ah, vamos assistir um depois. Eu gosto muito de Party of Five. Vários conteúdos legais. Ah, tem vários conteúdos muito bons. Eu amo esse filme, Amizade Colorida. Modern Family, assisto. Modern Family. Muito. Enfim, não sei se esse pra você é resultado de algoritmo. Hum, pode ser. Pode ser uma seleção baseada no que a gente já viu? Pode ser. Só que a gente já viu Modern Family. E aí, por que que tá no pra você? É verdade. Já fica aí o questionamento. Porque a gente poderia rever. Ó, lembra que deu o erro do Dego Duato? Então, vamos clicar de novo. Eita. Agora abriu. Agora foi. Então, é o link lá de cima que tava cagado. Beleza. E aqui tem mais um menu, ó. Cenas. Ah. Tem uma cena. Tem um vídeo. Da primeira temporada. Ah, foi o comercial que bombou. Ah, tá. É o vídeo dele no aeroporto. Sim, sim. Isso bombou em todas as redes sociais. É verdade. Volte, Panda Mendes. Vai ter que ir lá pra baixo de novo. Vou ter que ir lá pra baixo de novo. Aí, gente, o catálogo é bom e fluido. Sim. Ele demora a carregar aqui por causa da nossa internet. Sim, sim. Que fique claro. Aí tem animações, que são filmes animados. Depois tem originais Globoplay. Aham. Depois programas e filmes para relaxar. Pra relaxar? Acho legal quando tem tema desse jeito assim, sabe? Eu gosto de temas nesse formato assim. Tudo pra relaxar mesmo. É, né? Dependendo do tipo de relaxamento que você quer, tem coisas pra todos os estilos. Mais uma série pra chamar a atenção das pessoas. Então, essa tava na primeira linha e tá repetindo aqui. Então, tem algumas séries que estavam na primeira linha. E que eles repetem pra insistir pras pessoas assistirem, né? Que são as séries que eles estão trabalhando nesse momento. É. Desce mais um pouquinho. Grandes Astros Internacionais. Olha, legal. Aí tem, tipo, as pessoas que fizeram. E só filme bom, né? É. Porque aqui o Lado Bom da Vida é muito bom. Ela é muito bom. Lucy. É, o pendrive é discutível, mas é bom. Eu amo esse filme. As Mil Palavras é muito bom. Tem vários filmes maneiros. O Django, O Homem que Mudou o Jogo. Tem vários filmes muito legais. Nossa, bem legal, né? O Vô, o Denzel Lost. Maravilhoso. Denzel Lost. Desce mais um pouquinho. Você pode gostar. Talvez esse seja resultado de algoritmo. Ou é só o que eles querem. Mas aí começa a repetir bastante aqui. É, mas aí eu não sei... Tudo isso a gente já viu lá em cima. Se é algoritmo, porque se já tinham pra você e tem o outro do Você Pode Gostar, qual é a diferença entre eles? Se vocês não comunicam, a gente não sabe qual é a diferença. Ó, um menu legal aqui, ó. Últimos Dias pra Assistir. Ah, que vai sair do catálogo. Vai sair do catálogo. Tem Space Jam. Maneiríssimo. Nossa, esse filme, se eu ficar, é tristíssimo. Desce, sexta temporada no ar. We're done, no vale. Para maratonar. Aí tem mais algumas séries. Quem viu Totalmente Demais também viu. Aí tem mais novelas. Mais exclusivos Globoplay. Ah, não. Antes era original Globoplay. Aí agora é exclusivo Globoplay. Ou seja, só eles tem no Brasil. Sim, tem que ler em nível. Isso, isso é muito legal. E a gente já assistiu e não tá na nossa lista que a gente já assistiu também. Refúgio. Sessão de terapia é bom. É muito bom. E é original Globoplay. Refúgio Assustador, mais uma série de trabalho. Uhum. Séries premiadas, documentários. Tá. O menu é grande. Mas não acaba, né? Descubra. Tem várias formas de catalogar, pelo que dá pra ver aqui. Uhum. Mas sabe o que eu sinto falta? De eu poder acessar isso lá de cima. Ah, o menu? É um tempo que não existe menu. Tá vendo? Uma coisa assim... Tem um menu aqui, mas... Não, mas não é menu de conteúdo. Tipo, eu não tenho o menu séries, o menu novelas. O menu categorias, né? É, tipo... Isso aqui são shows, ó. Jornalismo, shows. Parece besteira, assim, mas faz muita diferença. Principalmente porque no Brasil as pessoas não têm internet tão boa assim. É verdade. De um modo geral. E você não pode fazer um catálogo pra quem tem a melhor internet do mundo e uma televisão 4K poderosíssima. Podia que do lado do Agora na Globo tenha categorias, né? Sim, sim. Na televisão tem, sabia? Categorias? Tem. Ah. Menu categorias tem na televisão. Então, será que o Globoplay, ele programa especificamente pra televisão e aí depois ele replica pra web? Faz muito sentido, né? Agora, os mais vistos do Globoplay... Aí tem vídeos mais vistos, é. Enfim, eu sinto falta desse menu lá em cima. Agora, assim, problemas que a gente já identificou na plataforma que é importante falar. Sim. Existe uma bagunça de categorização do que a gente viu. A gente maratonou as 10 temporadas de Modern Family, de uma vez só, no Globoplay. E a gente teve alguns problemas de, tipo, estar no quinto episódio da quinta temporada. É. E aí, de repente, ele começava a rodar o sexto episódio da segunda temporada. Isso. E isso é programação. É você direcionar qual episódio tem que estartar automático. Quando você tá fazendo uma maratona. Então, esse é um problema, assim, que estressa o usuário, com certeza, na hora de maratonar alguma série. O que você quer ver é em sequência. Exatamente. E aí, de repente, você não começa a entender nada. Porque você tá vendo um episódio antigo, de uma temporada antiga. Ou então ele saía do episódio. Eu acho que era um programa da televisão. É, ele saía do episódio também. Do aplicativo da televisão. É. Ele saía do episódio, assim. É. E aí... Simplesmente fechava. É. E também aconteceu já da gente tá vendo o episódio, tá vendo uma temporada, querer que ele continue e ele simplesmente fechar o aplicativo do Globoplay. É. Não só sair do episódio, fechar o aplicativo. Mas, por exemplo, o Big Brother foi incrível. É, a exibição do Big Brother era muito boa. Dava uma extravada, mas a gente sabe que tem muita gente assistindo aquilo ao mesmo tempo. Isso é uma coisa que eu gostaria de saber até. Ah. Mas eu não sei como a gente pode saber. Mas eu vou deixar a pergunta aqui no ar. É. É... A demanda de pessoas ali mexendo atrapalha a experiência dos usuários de modo geral? Porque eu já vi, por exemplo, a Netflix caindo, porque tinha muita gente assistindo. Tipo, La Casa de Papel, segunda temporada, que foi um fenômeno no dia que... Que lançou. Eu lembro que era, às vezes, difícil de entrar na Netflix de tanta gente acessando. Enfim, pode ser também uma questão de feedback deles até para os usuários. Quando tem, por exemplo, um Jornal Nacional passando. A gente sabe que muita gente não tem novela, não tem televisão mais em casa. Exato. Então, às vezes, a pessoa assiste o Jornal Nacional no celular. Às vezes, assiste uma novela no celular. Minha mãe assiste no tablet. Exatamente. Então, talvez... Eu não sei como é que é essa divisão de conteúdo streamado e televisão. Se a gente acessar o Globoplay para assistir o conteúdo ao vivo, atrapalha a experiência de quem está acessando o streamado. Pela quantidade de audiência. Acho que não. Eu acho que é num determinado lugar. Tipo, se muita gente for assistir o Big Brother. E isso prejudica quem está aqui dentro de assistir o Big Brother. As outras coisas, não. As outras coisas, não. Porque eu já vi bastante feedback nos nossos conteúdos até sobre o Globoplay dizendo que é um aplicativo que trava muito. E aí, por isso que me traz essa questão, sabe? Ah, entendi. Porque para a gente não trava muito. A gente teve problemas com o Big Brother e a gente teve problemas com o Modern Family de fechar o episódio. Isso. Ou fechar o aplicativo. Mas travar não é um problema que a gente enfrentou. Mas eu já li muito esse problema. Então comenta aí para a gente se você já teve algum problema com o Globoplay. Qual é a parte do catálogo que você acha mais legal? Eu acho que realmente o que falta para eles, porque categorizar está ok. A forma de exibir está ok, faltando informações. Então acho que está ok, um pouco pobre, eventualmente. Mas uma parada que é bom, muito bom, é que nessa micropassada eu vi várias coisas que eu assistiria. Isso, eu também. E esse sentimento, cada vez eu estou tendo menos nos outros streamings. É. Não é uma coisa que a gente tem o tempo inteiro em todos os catálogos. Obviamente que não passear muito por determinados catálogos faz com que a gente observe novidades nele. A gente ficou vendo o Globoplay direto na época do Big Brother e por conta disso a gente maratonou um monte de série. A gente maratonou o Arcanjo Renegado, a gente maratonou o Killing Eve, maratonou o Modern Family. Assistimos episódios de Aruanas. A gente viu um monte de coisa que eles falavam muito no Big Brother também. É. Caraca, cara. Esse marketing foi sensacional. Foi sensacional. Nossa. Era comercial. Aí ele falava no programa. Aí passava. E aí quando a gente ia pra home, tava lá na home gigante. Fala, caraca, sensacional. Era muito quente assim. Killing Eve a gente começou a assistir por causa disso. Por causa disso, é. Porque foi tão intenso que não tinha pra onde fugir. Mas enfim, não é um catálogo que me desagrada em categorização. É mesmo. Como aconteceu com o Prime Video, que eu senti falta de ofertar produtos. É, parecia que ele tinha uma autoestima baixa. Poxa, porque não se amava no me oferecer o que ele tinha de bom. Eu acho que o Globoplay tem muito conteúdo bom. Ele sabe oferecer. Afinal de contas, estamos falando aqui de, né, anos de experiência com a Globo. Eles sabem oferecer produto. Mas eu acho que a categoria, principalmente pra um navegador assim, falta, sabe? Lá em cima. No celular, deixa eu abrir rapidamente antes de encerrar o vídeo. O celular é bem diferente. Pois é. É porque eu imagino que seja como o nosso site, por exemplo. Que a maioria dos acessos seja por celular. Só que será que as pessoas não... Ah, ó, aqui tem categorias. Ah. Logo que você... Ó. E é incrível. Não conseguiu chegar aqui próximo. Consegue. Aqui embaixo tem o menu categorias. Tá vendo? Aqui no meio. Clica aí, consegue clicar? Ai, caramba. Foi. Aí. Ele abre todas as categorias. Isso é bem legal. E na televisão tem também. Isso tem também. Aí ele tem novelas, séries, cinema, infantil, humor, variedades, realities, música, documentários, jornalismo, esportes e programas locais. E cara, é completo. Não tem ali no Globoplay mesmo, aí na tela? Nem do lado, nem nada? Não sei. Eu não achei. Na lateral? Não tem nada que seja tipo... Não, não tem nada. Não, né? Joga o mouse pra esquerda. Joga o mouse pra cima. Aí bota pra fechar. Ai, amigos. Me dê um menu lá em cima, amigos. Não tem nada. Pede aí pro seu programador quarentener pra botar um menu categorias. Aqui, não tem nada. Que tal? Fica aí o feedback, então, pro Globoplay. Não sei se alguém do Globoplay vai ver. Mas já fica aí nosso feedback, nosso pedido, nosso clamor por um menu de categorias no computador para o Globoplay. Sim. Eu sei que pra vocês deve ser muito mais importante programar pro celular e pra televisão por conta de número de acessos. Mas não ignore seus usuários. Se tem 1% assistindo por algum lugar, ouça esse 1%. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Já falamos, então, sobre o Prime Video, sobre o Globoplay. Ainda temos alguns streamings pra poder passear e trazer nosso feedback pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí se vocês assistem alguma série no Globoplay e qual, pra gente saber também e comentar com vocês em breve. E também seleciona o próximo stream. Sim. Por onde mais vamos passear? Qual que vocês querem ver no próximo vídeo? Se ficar jogando Netflix, a gente não vai fazer Netflix. É, gente. Joga outro. Não é só Netflix pro mundo. Tem outros streamings também. Beijos e até a próxima. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri